Uma putaria boa, entre eu e ela Festinha gerando, num baile de favela Eu vou botar com tudo, mas antes vou perguntar Eu vou botar com tudo, mas antes vou perguntar A dança um beijo em amor, hoje eu penso que eu já dei E falei, não acredito, digo que eu nunca sentei Bota, tira e põe, encaixa, mas eu sei machucar Bota, tira e põe, encaixa, mas eu sei machucar Bota, tira e põe, encaixa, mas eu sei machucar Hoje eu sou cada cidade Bota, tira e põe, tira e põe Bota, tira e põe, encaixa, mas eu sei machucar Hoje eu sou cada cidade Isso aqui é repertório novo baixinho, hein? Respeito baixinho, velho, estilo meu cor, vamos, linda! Uma putaria boa, entre eu e ela E festinha gerando, num baile de favela Eu vou botar com tudo, mas antes vou perguntar Eu vou botar com tudo, mas antes vou perguntar Vem! A dança um beijo em amor, hoje eu penso que eu já dei E falei, não acredito, juro que eu nunca sentei Bota, tira e põe, encaixa, mas eu sei machucar Bota, tira e põe, encaixa, mas eu sei machucar Bota, tira e põe, encaixa, mas eu sei machucar Eu sou cada cidade Bota, tira e põe, tira e põe, encaixa, mas eu sei machucar Hoje eu só quero te dar Bota, tira e põe, bota, 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 tira e põe, bota Cê não te o estilo, meu forró do líder Vem pro recastório novo do baixinho Música